Música Você já viram, já viram, escutaram a folia assim de divina? Ah, desde criança elas acompanharam minha avó Eu dormia até, meu pai ficava bravo porque a gente saia com a minha avó Quando era criança e aí a gente passava a noite Onde a folia cantava, dormia, comia, né? Nós se juntamos com a minha avó Às vezes a gente ficava a semana inteira assim, andando com a folia Desde pequena, desde menininha, mocinha, assim, a gente dava Aonde que era isso? Que lugar? Em Caraguá Caraguá? É, eu sou de Caraguá Meu marido que é daqui A minha mãe, a família da minha mãe é daqui e a família do meu pai é de Caraguá E a folia ia andar de a pé? A pé, a pé nas roças, trilhos Hoje a gente ia pelos trilhos, andando E a criançada atrás? A criançada atrás Fazendo festa e aproveitando os cafés com boas Eu tenho muitas saudades quando eu vejo a folia em algum lugar Assim, eu tenho muitas saudades A Jaci que me chama quando eu vai tocar na casa dela Sempre eu vou ali Mas hoje ela não vê que ela está de cama, doente, né? Música Amém. 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 Abençoa a nossa mesa Abençoa a nossa mesa Aê, o pau de cada dia Aê, o pau de cada dia Abençoa a nossa mesa Abençoa a nossa mesa Abençoar essa família, abençoar essa família, aí também é um amigo, aí também é um amigo. Abençoar essa família, abençoar essa família, aí também é um bom café, aí também é um bom café. Abençoar essa família, aí também é um bom café, aí também é um bom café. Abençoar essa família, aí também é um bom café. Abençoar essa família, aí também é um bom café. Abençoar essa família, aí também é um bom café. Abençoar essa família, aí também é um bom café. Abençoar essa família, aí também é um bom café. Abençoar essa família, aí também é um bom café. Abençoar essa família, aí também é um bom café. Abençoar essa família. Abençoar essa família. Abençoar essa família.